Forró com nós, a pisada original Sucesso meu parceiro PP Ferreira Tamo junto meu brother Um abração pra minha galera do Tocantins Galera de Minas Bora! Vem dançar o meu forró Chega pra cá, dança piseiro bom Piseiro bonito dançar E vem dançar o meu forró Piseiro bom, tô convidando você Pra curtir o nosso sonho E vem dançar o meu forró Chega pra cá, dança piseiro bom Piseiro bonito dançar E vem dançar o meu forró Piseiro bom, tô convidando você Pra curtir o nosso sonho Dança forró com a mulherada No sapatinho Só no miudinho, no escurinho Cheirando o cangote dela, rodado nela Corpinho de violão, de cinderela E vem pra cá você também Vem dançar o meu forró Uhul! Bora dançar, bora curtir! Bora! Bora! Bora meu parceiro, tá isso divulgações É onde é divulgações Vem dançar o meu forró Chega pra cá, dança piseiro bom Piseiro bom de dançar E vem dançar o meu forró Piseiro bom, tô convidando você Pra curtir o nosso sonho E vem dançar o meu forró Chega pra cá, dança piseiro bom Piseiro bom de dançar E vem dançar o meu forró Piseiro bom, tô convidando você Pra curtir o nosso sonho Dança forró com a mulherada, no sapatinho, só no miudinho, no escurinho Cheirando o cangote dela, rodado nela, corpinho de violão, de cinderela E vem pra cá você também, dança forró, só no borogodoro, arrocha o nó E pode ter certeza que aqui nessa zoeira ninguém vai ficar só E vem dançar o meu forró, chega pra cá Dança piseiro bom, piseiro bom de dançar e vem dançar o meu forró Piseiro bom, tô convidando você pra curtir o nosso sonho e vem dançar o meu forró Chega pra cá, dança piseiro bom, piseiro bom de dançar e vem dançar o meu forró Piseiro bom, tô convidando você pra curtir o nosso sonho Bora! Bora Nayana, divulgações! Minha galera de Francisco Badaró Bora! Forró com nóis A pisada original Mais um do meu parceiro, Pepe Ferreira Tamo junto, meu brother Isso é forró com nóis, hein? Bora Nayana, divulgações! Galera de Minas Gerais, tamo junto! O piriguete baladeira É da zoeira Quando chega no forró, bebe e pinga a noite inteira Ao som do paredão Ela rebola Faz cara de safado e mexe o seu corpo de mole Olha que pipi! Piriguete baladeira Ela é da zoeira Vem, vem aí pra bagadeira Olha que pipi! Piriguete baladeira Ela é da zoeira e curte a vida sem fronteira Olha que pipi! Piriguete baladeira Ela é da zoeira e nem aí pra bagadeira Bora salve, divulgações! Magrela o som! Equipe desmanteu! É o de divulgações! Ataílta do paredão O estouradinho de São João da Cana Bravo Piauí! Forró com nós A pisada original Forró! Bora dançar! Bora dançar! Esse é o som do meu rock noise Sucesso do meu parceiro PP Ferreira Tamo junto meu brother Um abração pra galera do Tocantins Ela é da bagadeira Penso numa mulher fuleira Ela ilude o meu coração E eu acreditando que ela tá afim Mas ela não dá bola pra mim Ela é da bagadeira Penso numa mulher fuleira Ela ilude o meu coração E eu acreditando que ela tá afim Mas ela não dá bola pra mim Ela não dá bola pra mim Mas ela já bebeu whisky, tequila com limão Por isso muda a situação Joguei o chaveco nela Ela bebe, ela libera Ai não tem perdão Esfrega, esfrega Me pega e me joga no chão Esfrega, esfrega Me chama de seu cachorrão Esfrega, esfrega Esfrega, esfrega Me pega e me joga no chão Esfrega, esfrega Me chama de seu cachorrão É, é, é Oh, oh, oh Me chama de seu cachorrão É, é Oh, oh, oh Ela é da bagaceira, penso numa mulher fuleira Ela ilude o meu coração E eu acreditando que ela tá afim Mas ela não dá bola pra mim Ela é da bagaceira, penso numa mulher fuleira Ela ilude o meu coração E eu acreditando que ela tá afim Mas ela não dá bola pra mim Ela não dá bola pra mim Mas ela já bebeu o uísque e taquilo com o limão Por isso muda a situação Joguei o chá, vai com ela, ela bebeu, ela libera Aí não tem perdão Esfrega, esfrega, me pega e me joga no chão Esfrega, esfrega, me chama de seu cachorrão Esfrega, esfrega, me pega e me joga no chão Esfrega, esfrega, me chama de seu gostosão E-e-e-e, ô-ô-ô Silva, Rádio Novidade FM, Rádio Ideal FM Forró com nós, a piçada original É pra tocar no paridão, pra estourar na internet O som do paridão, que todo mundo mexe É pra tocar no paridão, pra estourar na internet O som do paridão, que todo mundo mexe Uhul, uhul, uhul E essa é a nova, hein? Bora, Magra, ali? Tamo junto, meu brother Bora, Claudinho, divulgações Bora, Elza, divulgações Marciano Alcântara, tamo junto Vou abrir a tampa do carro e deixo o paredão tocar Galera tá chegando e não para de dançar Abri a tampa do carro e deixo o paredão tocar Galera tá chegando e não para de dançar Desce uma caixa de uísque e põe aqui na minha mesa Agora eu vou beber o uísque com cerveja Desce uma caixa de uísque e põe aqui na minha mesa Agora eu vou beber o uísque com cerveja É pra tocar no paredão, pra estourar na internet O som do paredão que todo mundo mexe é pra tocar No paredão pra estourar na internet O som do paredão que todo mundo mexe é pra tocar No paredão pra estourar na internet O som do paredão que todo mundo mexe é pra tocar No paredão pra estourar na internet O som do paredão que todo mundo mexe Estoura aí meu parceiro, Emerson Paredão O estourado de bonito Bahia Que é em Rio do Magué A Redinha Pai e Filho Organização Ramon e Cícero Bora! Vou abrir a tampa do carro e deixo o paredão tocar Galera tá chegando e não para de dançar Abrir a tampa do carro e deixo o paredão tocar Galera tá chegando e não para de dançar Desce uma caixa de uísque e põe aqui na minha mesa Agora eu vou beber o uísque com cerveja Desce uma caixa de uísque e põe aqui na minha mesa Agora eu vou beber o uísque com cerveja É pra tocar no paredão pra estourar na internet O som do paredão que todo mundo mexe É pra tocar no paredão pra estourar na internet O som do paredão que todo mundo mexe É pra tocar no paredão pra estourar na internet O som do paredão que todo mundo mexe É pra tocar no paredão pra estourar na internet O som do paredão que todo mundo mexe Essa é pra estourar nos paredões de som, viu? É pra tocar, menino Bora! Forró com nós, a pisada original Olha quem nunca fez amor, no banco de trás, faz, faz Porque é bom demais, olha quem nunca fez amor, no banco de trás, faz Porque é bom demais, olha quem nunca fez amor, no banco de trás, faz, faz, faz Porque é bom demais, olha quem nunca fez amor, no banco de trás, faz, faz, faz Porque é bom demais, olha quem nunca fez amor, no banco de trás, faz, faz Porque é bom demais, olha quem nunca fez amor, no banco de trás, faz, 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 faz Porque é bom demais, olha quem nunca fez amor, no banco de trás, faz, faz, faz Porque é bom demais, olha quem nunca fez amor, no banco de trás, faz, faz, faz Porque é bom demais, olha quem nunca fez amor, no banco de trás, faz, faz, faz Bora, Naiana Divulgações Y pomocou de registration Yh galera de Minas Gerais Aba Claudinho Divulgações Bora, Elsa Divulgações Marciano Alcântara Divulga aí